MÚSICA Barulhos estranhos, eu ouço passos. Eu não tenho ouvido barulho nenhum, mamãe. É sim, às vezes dá a impressão que alguém tá andando por aí, que alguém tá batendo as portas. Ih, quer parar? Ah, que besteira, que besteira esse assunto. Não tem paciência pra esse assunto, não, não tem paciência pra esse assunto, ô Francisca! Mas logo a senhora, minha sogrinha, que é tão corajosa... Nunca soa de mim! Tenha mais educação. Desculpe, dona Guilherme. E você é muito grosseiro, muito tipático, muito nojento. A senhora viu isso? Eu nem encostei no copo. Estou avisando. Melhor vencer esta casa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.